Os vereadores que vejam o projeto que coloquei nesta casa, que eu vou me ater à justificativa para não perder muito tempo. O projeto é sobre o seguinte, proibindo o corte residencial de fornecimento de água e energia de telefone celular e fixo pelas concessionárias por volta de pagamento dos períodos que são na sexta-feira, sábado e domingo, feriados e dias anteriores a feriados. Este projeto de lei teve sua origem no Parlamento Acreano quando foi aprovado e transformado na Lei nº 1618, de 2004. Portanto, trazendo presente o projeto de apreciação nesta casa legislativa com vistas e cenário-vista iniciativa e estender a todos os consumidores leomontenses o direito de não ter o serviço essencial interrompido no final de semana ou feriados, o que acarreta, via de regra, grande dificuldade e desabores por um período de tempo longo. Ora, as concessionárias de serviço essencial como fornecimento de água, luz e telefone possuem instrumento legal à sua disposição para, inclusive, programar a interrupção do fornecimento quando for o caso, no decorrer da semana, o que permite ao consumidor tempo e condições de quitar seu débito e promover a reinstalação do serviço interrompido sem maiores sobressaltos ou prejuízos. Quando, entretanto, tal interrupção é feita às vésperas do final de semana ou de feriado, isso significa, no mínimo, dois dias sem acesso ao serviço básico essencial para a vida moderna. Não há dúvida de um papel desempenhado pela água encanada a energia elétrica e telefone no nosso dia a dia. E a sua interrupção, por perto dos ombros, pode acarretar danos, inclusive, na vida do consumidor. Lembramos também que os consumidores de tais serviços já são penalizados com tarifas almas, que se situam entre as mais caras do mundo e o que se propõe no presente projeto de lei é que as concessionárias ajustem seus cortes para os dias específicos, dando chance ao consumidor, principalmente de baixa renda, que não possui cartão de crédito ou conta bancária para promover o débito em conta e negociar seus débitos. Diante de tudo isso, e principalmente em respeito ao princípio da constitucionalidade da dignidade da pessoa humana, é que apresenta o presente projeto esperando contar com o apoio dos eminentes pares para sua aprovação. Obrigado. Obrigado.